Ah, hein, fala... Ah, peraí, peraí, peraí. Já ouviu Carlinhos? Não. Nunca ouviu Carlinhos? Esse cara aqui não sabe quem é? Não. Esse cara aqui você não conhece. Esse homem... Esse homem lindo. Você não conhece sua origem? Não. Não sabe quem é? Não! Peraí. Deve ter ouvido falar de um Carlinhos em algum momento. Top 5 Carlinhos. Não, mitologia nórdica não, peraí. Alguém tem um... Olha isso. Olha que genialidade. É a mesma coisa que ele não? Não. É bom. É bom. É bom. É porque ele... Ele falou assim... Nesse vídeo ele tava falando... Homens, venham mijar na minha boca. Aí ele ficou uns 5 minutos assim... No vídeo. Mas isso é uma genialidade que você não tá entendendo.